O Iraúna! Ai, nega! Chegou o cara do momento! E tá legal, tá legal! E oi, oi, oi! É só o Tostal! E oi, oi, oi! Tá legal, legal, legal! E oi, oi, oi! É só o Tostal! E oi, oi, oi! Tá bom, amor! Tá o Tostal! Tá o Tostal! Tá o Tostal! Só pra relaxar, o Carlin vai curtir! E tá o Tostal! E oi, oi, oi! Da outra, aí! É de pai em pai! O seu mundo vai pra cá! Tá o Tostal! Tá o Tostal! Tá o Tostal! Tá o Tostal! O self, o self, o self! MB Distribuidor tão junto! Valeu! Se bom! Se bom!